Tá mordendo a boca, me provocando a noite toda Tá na frente do paredão, tá descendo até o chão Me deixando com vontade de beijar O que será que passa na cabeça dela? A ciência e treinção, tipo de chafelão Tá se no meu colchão É o LB, tu tá no toque do chão A ciência e treinção, tipo de chafelão Tá se no meu colchão É o LB, tu tá no toque do chão Tem duas coisas que não saltam na cabeça O meu chapéu e o peso da boiadeira O que ela faz pra gente não é brincadeira Se ela lança muito, imagina o coração É o LB, tu tá no toque do chão No toque do chão Tá mordendo a boca, me provocando a noite toda Tá na frente do paredão, tá descendo até o chão Me deixando com vontade de beijar O que será que passa na cabeça dela? A ciência e treinção, tipo de chafelão Tá se no meu colchão Tá se no meu colchão Diababão Diababão Tem duas coisas que não saltam na cabeça O meu chapéu e o peso da boiadeira O que ela faz pra gente não é brincadeira não É o LB, tu tá no toque do chão No toque do chão O que ela faz pra gente não é brincadeira não O que ela faz pra gente não é brincadeira não